Olá, o meu nome é Luciene, eu sou aqui do canal Cultivando Sonho e hoje eu tô aqui com essa caixinha que eu acabei de receber, olha que chique, papel de presente, um presentão, um presentão suculento, que aqui dentro tem suculenta, que eu ganhei lá da minha amiga Lídia Costa, do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. E eu vou abrir essa caixinha agora, junto com vocês, aí eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Eu vou abrindo assim com, não vou conseguir abrir gravando, mas eu vou pausar aqui e depois eu vou mostrar pra vocês o que tem nessa caixa. O pessoal já tirei o papel, agora eu vou abrir aqui. Olha que tem muita coisa nessa caixinha, tem muita coisa. Ai meu Deus, deixa eu ver o que tem aqui. Eu tô com a minha mão tremendo. Olha que coisa mais linda. Ah, que coisa fofa. Gente, eu não vou dar conta de abrir assim, aí eu vou abrir tudo que tá aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ó pessoal, aqui tá as plantas que vêm na caixinha. Eu tô aqui até... É... 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 É muita planta que ela me mandou. Esse cedo aqui. Tem um outro aqui que é um pouquinho maior. Eu acho que... Eu acho que esse aqui é o cedo major. Aí essa daqui, eu não sei a identificação, um monte dessa. Essa daqui eu acho que é a crassula orbiculares, eu acho. Olha essa planta, que coisa mais linda. Enorme, já tá vindo ácido floral. A dela é linda. Ela me mandou essa muda. Aqui tem mais. Essa crassula, que coisinha mais fofa. É muita planta. Essa aqui é uma híbrida de polidones com pálida. Tem mais aqui. Esse aqui eu acho que... Parece que é duas espécies, eu acho que é. Ainda veio semente ainda desse aí. A sementinha. Coisa mais linda. Gente, a... A Lídia tem o canal aí. É Lídia Costa, cultivando no quintal. Ela que me presenteou com essas plantinhas lindas, maravilhosas. Eu tô muito feliz com essas plantinhas. Vai lá conhecer o canal da Lídia. Ela tem umas plantas maravilhosas. Ela dá várias dicas lá. Vai lá conhecer o canal dela. Gente, eu tô muito feliz. Eu não tô achando nem palavra pra falar. Lídia, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Multiplica aí cada vez mais as suas plantas. Você não tem ideia do tanto que eu tô feliz. Aqui tem uma aqui que ela mandou. Essa é a Frida. Eu acho que é Frida Kahlo, alguma coisa assim. Acho que é, não sei. Mas é lindinha demais. Ela tem uns pelinhos. Gente, o vídeo de hoje era pra mostrar essas plantas. Eu tô aqui apaixonada. Tô babando nessas plantas. E eu esperei que vocês gostem. Compartilhem com os amigos. Deixa um like aí, um comentário. Não esqueça de ir lá visitar o canal da Lídia. É Lídia Costa, cultivando no quintal. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.